Você sabe o que é metáfora? O vídeo de hoje é justamente para tratarmos dessa figura de linguagem. Eu sou a Sampaio, professora de Língua e Futebol, também gestora do SCA, num curso diferente, porque apostamos em você. Metáfora é uma figura de linguagem tão importante, tão importante, que toda vez que você tem uma ideia figurada, você diz que o texto é metafórico. Mas, pelo amor de Deus, é só uma referência à figuração. Não significa dizer que quando eu falo, ah, estou com a minha barriga colando nas costas, hoje estou morrendo de fome, não significa dizer que aí eu tenho metáforas. Aí eu tenho um texto metafórico, mas por causa da referência que eu presentei para vocês, de tão importante que a metáfora acaba sendo um sinônimo para uma relação figurada, o termo metafórico. Bom, metáfora, gente, necessário, para que haja uma metáfora, é necessário que tenha uns dois elementos sendo aproximados de forma direta. Vou explicar isso. Quando eu digo que eu estou morrendo de fome, eu não tenho dois elementos, eu estou dando uma informação sobre um elemento, sobre ele. É uma informação figurada, porque eu não estou morrendo de fato. Eu estou utilizando aí a figura do exagero, que é justamente a figura chamada de hipérbole. Para eu ter metáfora, eu tenho que ter um elemento X sendo aproximado ao elemento Y por causa de uma característica comum. Olha, no outro vídeo eu falei sobre uma fala de minha filha de 15 anos para uma amiga chamada Mavi. Mavi, o gatinho está te dando bola. O que que acontece? Nessa fala, eu tenho o menino e o gatinho. A palavra menino não aparece, mas eu sei que eu estou falando sobre o menino. E é necessário que haja uma característica comum entre esses dois elementos para que ocorra a aproximação. O gatinho. Ela não disse que o menino que parece um gatinho. Olha, não. Ela disse o gatinho. Ela fez uma substituição direta. Isso sim é metáfora. Quando há uma comparação direta, porque existe uma característica comum. Qual é a característica comum entre o gatinho e o menino? Pensem aí. Pois é, é essa característica. Mas quando eu falo, por exemplo, Ah, e o ladrão entrou feito gatuno. Olha, que eu estou fazendo uma aproximação entre o ladrão e o gato. Só que a característica entre os dois é a característica do sorrateiro, do escondido, daquele que está espreita. E eu tenho uma característica, uma comparação explícita. Então, se eu tenho uma comparação explícita, eu não tenho uma metáfora. Eu digo que ele entrou feito um gatuno como um gatuno. É uma comparação. A comparação de figuras de linguagem, ela é estabelecida sempre por meio de um conectivo. Tem uma música de Gilberto Gil que é ótima. Saudade é amarga que nem Giló. Esse que nem Giló está aproximando a saudade do Giló. E está aproximando de forma explícita, utilizando um conectivo. Aí, portanto, tem uma simile, ou seja, uma comparação. Se fosse uma metáfora, Gilberto Gil iria cantar Saudade é de ló amargo. Veja que eu pego a característica, junto tudo e vou embora. Isso é metáfora. Então, não se esqueçam, por favor, para acontecer metáfora, é necessário que nós tenhamos dois elementos sendo aproximados. Agradeço muito pela audiência de sempre. Beijos no coração para vocês. Até o próximo vídeo. Gostou? Não esquece de curtir. É importantíssimo, gente, curtir. Não esquece também de se inscrever no canal. Assim, toda vez que eu postar um vídeo, você recebe aí no seu e-mail. E também, se quiser dar uma olhadinha nos cursos que eu ofereço aqui no seu concurso Zia Fins, no SCEA. Abreviação do seu concurso Zia Fins, SCEA. Você dá uma olhadinha lá no nosso site, scea.com.br. Tem dúvida? Manda para a prova, pelo WhatsApp. 719-9294-1069. Agradeço muito mais uma vez para a audiência. Tchau.